Olá, crianças! Deus abençoe! Aqui é o Freigilcinho e eu vou falar da Palavra de Deus hoje para você. Antes vamos fazer o sinal da cruz, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu quero ler hoje a Palavra de Deus, que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículo 2. Diz assim, Perguntaram eles, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Crianças, olha que bonito! Jesus tinha acabado de nascer, que bonito! Jesus nasceu, Jesus nasceu, Jesus se tornou uma criança. Jesus veio ficar pertinho da gente. Jesus desceu do céu para ficar pertinho de nós. Jesus nasceu. E a Bíblia está dizendo que então, os magos foram adorar Jesus. Veja, quando você nasceu, ninguém foi adorar você. Quando você nasceu, as pessoas foram te olhar, foram te visitar, te abraçaram, te beijaram. Sabia disso? Quando você nasceu, todo mundo te abraçou, todo mundo te beijou, todo mundo ficou muito feliz. Mas, ninguém te adorou. O que é adorar? Adorar é quando reconhece que você é um Deus. Que você é o Todo-Poderoso e que a gente não é nada. Então, ninguém de nós aqui pode ser adorado. Eu não posso ser adorado. Você não pode ser adorado. Por quê? Porque você não é Deus. Eu não sou Deus. Só tem um Deus. E Jesus é Deus. Esse menino que nasceu, chamado Jesus, ele é Deus. Então, ele pode ser adorado. Ele deve ser adorado. Então, olha que bonito. A Bíblia está dizendo que aqueles homens foram visitar Jesus, mas para adorá-lo. Então, você vai aprender hoje que toda vez que você for falar com Jesus, é para adorar Jesus. Então, como é que você adora Jesus? Você pode falar, Jesus, eu te adoro. Jesus, eu te amo. Inclusive, você pode se ajoelhar diante de Jesus. Você pode se ajoelhar e falar, Jesus, eu te adoro. Porque Jesus é Deus e eu adoro Jesus. Criança, quando você for visitar a igreja, saiba que Jesus mora lá dentro daquela igreja. Lá no Sacrário, onde tem uma luzinha vermelha, é lá que Jesus mora. Jesus mora perto daquela luzinha vermelha. E quando você chegar lá, você deve adorar Jesus. Você deve se ajoelhar diante de Jesus. Você entendeu? Toda vez que você entrar na igreja, você vai procurar a luz vermelha. E lá onde tem uma caixinha, Jesus está guardado lá na caixinha. Que a gente fala que é o Sacrário. Lá no Sacrário, Jesus está guardadinho. E lá você deve se ajoelhar. E lá você deve dizer, Jesus, eu te adoro. Jesus, eu te amo. Amém. Que também nós, toda vez, adoremos a Jesus. Todos os dias, adoremos a Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, 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 e do Filho.